Estamos de volta com o Magazine, daqui a pouquinho tem a receita de hoje, que é uma lasanha de linguiça toscana deliciosa. E gente, não tem nada mais chato, né? Quando a gente tá ali preparando alguma comida e aí o gás acaba. Mas agora você pode resolver esse problema com mais rapidez e facilidade através do aplicativo da Fogás. O aplicativo pra pedido de gás da Fogás é muito prático e fácil de usar. Ele tá disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. E olha, você vai ali pelo seu celular, faz o pedido e pode pagar tanto com cartão de crédito direto no aplicativo, ou se você preferir, pagar em dinheiro para o entregador. E pra você não perder tempo, o seu pedido é encaminhado pra revenda Fogás mais próxima da sua casa. A Fogás entrega em toda a cidade, de domingo a domingo. A entrega é super rápida. A aplicativo Fogás eu já baixei no meu celular, já fiz alguns pedidos e agora é sua vez de experimentar. Baixe você também. E vamos pra receita do dia, então? Que tal uma lasanha pra almoço de hoje, hein? Linguiça Toscana. Quem vai ensinar o modo de preparo é a Larissa Kenia, personal chef, que tá aqui na nossa cozinha. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Magazine. E é uma lasanha. Lasanha é sempre muito bom, né? É sempre delicioso. E essa com diferencial no caso do recheio, né Larissa? Isso. A gente vai fazer uma lasanha com a linguiça Toscana e um molho de tomate, feito à base de tomates mesmo, e um molho branco bechamel à base de roux. Hum, delícia. Então pra você que tá cansada aí do picadinho, da carne moída de sempre na lasanha, quer fazer alguma coisa diferente, não quer usar frango, vamos usar a linguiça Toscana. Pode ser uma linguiça artesanal? Pode, pode ser uma linguiça artesanal, pode ser linguiça de frango, pode ser uma calabresa, desde que seja aquela que é a mais artesanal, que você consegue tirar a película dela, né? E fazer o molho. Fica bem gostoso também. Tá, então aqui no caso você comprou a linguiça Toscana. A linguiça Toscana, ela foi refogada, né? Você tira a pele, como é que é? Você tira a pele dela, né? Ela vai virar uma carne moída, você refoga ela com bacon e cebola, bem douradinho, pra ela pegar sabor, e aí fica no ponto e você faz um molho de tomate aqui, a base de tomates. E a gente vai preparar aqui agora a mistura das duas, pra gente fazer um raguzinho pra rechear a lasanha. Ragu é o nome desse molho, o fogo já tá aqui aquecido, pode começar então o modo de preparo. O molho de tomate ela fez de forma artesanal, mas se você em casa de repente não sabe o que fazer, ou não quer perder esse tempo fazendo o molho, você pode usar aquele molho tradicional. Pode, pode usar o molho tradicional também. E pode dar uma temperada nele, como ela falou antes, refogando ali algumas verduras, e ele também vai absorver muito o sabor da linguiça, né? Vai sim. Agora, o molho caseiro tem seu diferencial, que a gente vê ali os pedaços de tomate, sabor fica incrível. E aí é só misturar os dois e a gente já vai levar pra montagem, fica uma delícia. Eu aconselho o molho de tomate caseiro, né? É muito fácil de fazer, é só pegar o tomate, coloca na água quente, descasca ele, tira toda aquela pele, corta ele bem pequenininho, e volta com ele pra panela e deixa ele ficar douradinho com a cebolinha e fica uma delícia. A gente vai fazer a montagem, então, pode ser? Vamos lá. Vou pegar aqui o macarrão. Uma lasanha super gostosa e prática pra você preparar, quem sabe ainda no almoço de hoje. O macarrão eu uso com a massa já pré-pronta, que é bem fácil de fazer, inclusive ela não precisa ser cozinhada primeiro, você pode levar ela direto pro forno, mas se quiser dar uma pré-cozida também não tem problema. As camadas são bem simples, você pode alternar, inclusive, o molho de tomate, o macarrão, você pode montar da forma que você quiser. Gente, o cheiro desse molho, desse ragu aí da linguiça com o molho de tomate, tá incrível. Ela mexeu aqui na panela, o aroma veio todo por aqui, me deu até água na boca. Deles... não, vai estar incrível essa lasanha. E aí você pode ir variando no recheio, de repente se não quiser colocar presunto, não precisa. Pode, quem não quiser colocar presunto, não precisa colocar. Pode colocar queijo, pode colocar, inclusive, diversos queijos, né? Não necessariamente um só, pode misturar, pode ser uma lasanha de linguiça com quatro queijos, né? Aí você vai alternando da forma que você achar melhor. Aqui eu tô vendo que você colocou a mussarela picadinha. Eu coloquei a mussarela picadinha porque eu prefiro assim, porque ela dá aquela... Ela espalha mais pra mim, eu acho que fica mais gostoso. Porque quando você coloca ela por camada, só a mussarela, ela fica muito fininha. Então o queijo, ela não dá aquela... Assim a camada fica mais grossa. Ela fica mais grossinha e fica mais gostosa. Mas quem gosta, né, pode fazer ela de camadinha também. O presunto também, às vezes eu faço ele sem ser camadinha e também fica bem bom. Agora, esse é um molho branco. Esse é um molho branco. O molho branco, eu fiz ele à base de manteiga. Eu refoguei a cebola. Eu adoro colocar... Nem todo mundo gosta, mas coloca uma noz moscada que fica também bem gostoso. O molho branco, ele é muito fácil de fazer. A gente já ensinou várias vezes aqui no Magazine. E existem pessoas que fazem de diversas formas, né? Tem a forma tradicional que é essa, com a manteiga e com o trigo e a cebola. E aí vai acrescentando o leite aos poucos. E tem outras pessoas que fazem com creme de leite, enfim. Cada um tem sua receitinha aí de um molho branco. O tradicional é esse. Mas se você está acostumado a fazer de outra forma, não tem problema. Você pode fazer aí para a sua lasanha especial de linguiça toscana ou de linguiça de frango, linguiça caseira. Aquelas pessoas que fazem linguiça na fazenda, que é aquela linguiça bem temperada, também vai ficar gostosa, hein? Se você aproveitar para fazer uma lasanha. E olha, essa lasanha não tem miseria, não. Tem bastante recheio. Vamos só finalizar ela aqui. Vai colocando... E a gente vai... Você pode fazer a camada da forma que você achar melhor, com queijo. Tem gente que gosta de colocar o molho branco por cima também, para dar uma gratinada, fica bem legal. Eu gosto de finalizar ela com queijo, porque eu acho que fica bem bonita também. Então, enquanto a gente vai finalizando aqui, Nath vai dar mais uma dica para você levar o prêmio de hoje, que é um par de ingressos para o filme Bailarina, 21, 23, 10, 20. E qual é a próxima dica, Nath? É isso mesmo. Olha, você que está em casa, olha o que eu tenho aqui comigo, gente. Um par de ingressos para você curtir esse super filme A Bailarina, que já está em exibição nos cinemas. A história do filme é muito legal, viu? Então, liga 21, 23, 10, 20. Daqui a pouquinho eu vou atender ligação. Eu já dei a primeira dica, que é um objeto muito utilizado no frio. E agora, a segunda dica para você, hein? Pode ser social, esporte ou até mais delicadinha. E é muito utilizada também por homens, além, é claro, das mulheres. Então, vai pensando aí, daqui a pouquinho a gente atende ligação. Lud, vamos voltar então agora aí na receita que eu estou de olho. Nath, você sabe que eu não estou me aguentando também, Larissa? Eu posso provar aqui só o molhozinho? Pode, pode provar. Gente, o cheiro está maravilhoso. E aí, gostou? Tá bom? Bom demais. Vai para o forno e fica quanto tempo? Vai para o forno, fica entre 12 minutinhos. Como ela já está toda pré-assada, coloca 12, 15 minutinhos e está prontinho. A gente vai fazer aqui, como eu já adiantei ela toda, então a gente vai levar para o forno e vamos ver como que vai ficar. Já temos uma pronta ali, deixa eu te ajudar aqui a colocar no forno e eu vou ali experimentar aquela que já está pronta. Já experimentei o molho que está delicioso. A combinação com os outros ingredientes não deve estar diferente. Vem para cá, Larissa. Olha só a lasanha pronta. Dá para fazer em vários tamanhos, dependendo do tamanho da sua família. Você pode servir aqui para mim. Aí faz uma decoração bem bonita. Você viu que ela finalizou aqui também essa com uma camada de queijo, né? Essa aqui também eu finalizei com a camada de queijo. Está igualzinha a outra, com o mesmo recheio. Está bem gostosa. E aí quando você tirar ela quentinha do forno, aquele queijinho vai subindo e vai dando água na boca de quem está ali na mesa esperando para almoçar. Olha só que bonita que ficou. Hum, delícia. Lembrando que a Larissa é personal chef. Ela pode na sua casa preparar um jantar ou ensinar você a cozinhar. Quem ainda não sabe, né, Lari? Posso sim. É só chamar. Entrar em contato. O contato dela está aparecendo aí na sua tela. Deixa eu pegar um pouquinho de cada coisa aqui. Vamos lá? Tem que estar bom, né? Tem que estar bom, né? Lasanha, né, gente? Lasanha é lasanha. Acho difícil um brasileiro não gostar de lasanha. E com a linguiça toscana dá um sabor bem diferente, né? Apura mais o molho. Dá mais sabor, eu acho, do que a própria carne moída. Isso. Sensacional. Parabéns, Larissa. Obrigada, Vildi. Muito obrigada pela sua parte. Nada que agradeço. Pode voltar aqui outra vez para ensinar coisas gostosas para a gente. Tá bom, só estamos aí. Vou comer mais um pedacinho aqui. Nath, conta aí. Será que alguém vai ganhar esse par de ingressos hoje? Pois é, será? Tomara, né? Olha, gente, para você que está chegando agora aqui na telinha da TV Acrítica, hoje nós temos a brincadeira do baú. Você precisa acertar o que tem dentro aqui do nosso baúzinho, tá bom? E você vai levar para casa um par de ingressos para curtir nos cinemas do filme A Bailarina. Eu já dei duas dicas e vai ligando agora para o telefone 21 23 10 20. Vai ligando porque eu já vou atender a ligação. Ó, o telefone já está tocando, então eu já vou atender. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bom. É a Carla, Nath. Ô, Carla, você fala de qual bairro, Carla? Coroado. Coroado, aqui pertinho, ó. Um grande beijo para todo mundo do Coroado ligadinho aqui no Magazine. Carla, eu já dei duas dicas. Você lembra? Eu vou relembrar para você, tá bom? Olha só. É um acessório muito utilizado no frio. A outra dica é, pode ser social, esporte ou mais delicada. E é utilizada por homens e mulheres. E aí, você já tem ideia do que tem aqui no nosso baú, Carla? Carla, está pensando. E aí, Carla, o que você acha que tem no nosso baú? Um cachecol? Um cachecol? E, Carla, será que tem um cachecol aqui dentro? Hum, eu acho que não. Poxa vida, não é um cachecol, Carla, mas olha, obrigada pela participação aqui com a gente, tá bom? Continua ligando, porque tem muito mais prêmios. Beijo para você. Vamos atender mais uma ligação? Vai ligando agora, 21, 23, 10, 20, valendo um par de ingressos para você curtir no cinema. Olha o filme A Bailarina, que já está em exibição nas telonas. E é um filme muito bacana. Liga agora, a gente está ao vivo. 21, 23, 10, 20, está tocando? Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem! Qual é o seu nome? Meu nome é Jéssica. Jéssica, você fala de qual bairro aqui da nossa querida Manaus? Eu falo da Cidade Nova. Cidade Nova, olha que legal, um beijo para todo mundo da Cidade Nova. Ó, Jéssica, já dei duas dicas, você estava ligadinha aqui no programa, captou aí essas dicas? Uhum, captei. E aí, você já tem uma ideia do que tem aqui no nosso baú, Jéssica? Eu acho que é um par de meias. É um par de meias? Será que a Jéssica acertou? Eu vou conferir aqui, tá, Jéssica? Vamos lá. Será que é meia? Hum, vamos ver. Jéssica, você tem certeza que é meia mesmo? Que você quer a sua opção? É isso? É. Jéssica, eu quero dizer que você ganhou! Parabéns, Jéssica. Tem meia aqui dentro do nosso baú. Você leva para casa aí um par de ingressos do filme A Bailarina para curtir no cinema, tá bom? Está aqui, ó, os ingressos. Fica na linha para falar com a nossa produção. Um grande beijo, obrigada pela participação. Agora você vem comigo, sabe por quê? Porque eu tenho dica para você que está em casa, gente. Janeiro é mês de promoção e de volta às aulas, né? E olha só as armações que você vai encontrar na Oftal Norte, gente. São vários modelos para os pequenos arrasarem. Tem para as meninas e tem também para os meninos. Olha só que coisa mais linda, gente. Dá um look aqui nesse óculos. Olha só que fofinho. É lindo, não é? E olha só, só lá na Oftal Norte você encontra as melhores formas de pagamento e os melhores descontos. Compras à vista com desconto de 30%. Nos cartões seis vezes com 15% e em até dez vezes com 10% de desconto. Então corre para a Oftal Norte mais próxima de você. Sabe por quê? Desconto assim só a Oftal Norte tem. Ótica, a Oftal Norte, nessa você pode confiar. Eu adoro, viu, gente? Só tem modelo de óculos lindo. Agora, Lute, você já está aí preparada porque no próximo bloco tem muita coisa boa, não tem? Isso, vamos saber aí as novidades dos mundos dos famosos, tem mais participação. Ó, vive falar também de tratamento de beleza que a mulherada gosta, principalmente para flacidez. Uma dica de estética. Não sai daí que o Magazine volta rapidinho. Tchau. 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 Obrigado.